12h24 a gente segue com o programa da comunidade agora a gente vai trazer pra você um acidente de trânsito que foi registrado envolvendo aí um ônibus e dois carros e deixou três pessoas feridas na cachoeirinha zona sul de Manaus quem acompanhou e traz as informações pra gente é o repórter Gilcélio Paiva que está lá no local o acidente foi aqui no cruzamento da avenida carvalho leal com a avenida silves na cachoeirinha foi por volta das 5 e 10 da manhã de hoje segundo o instituto municipal de engenharia e fiscalização do trânsito envolveu dois veículos um ônibus do transporte público da linha 457 que faz o itinerário aí entre a avenida tefé e a avenida das torres até o terminal 2 e este carro de passeio modelo onix que ficou completamente destruído de acordo com o Manaus Trans o acidente foi assim o ônibus vinha no sentido bairro para o terminal 2 e o carro onix vinha aqui da avenida silves quando eles se chocaram no cruzamento agora segundo o Manaus Trans um dos dois invadiu o semáforo que estava fechado o ônibus transporte coletivo ele já vinha praticamente atravessando todo o cruzamento e atingiu o onix já na última faixa da silves então é difícil a gente saber quem avançou mas assim o ônibus ele já pegou o outro veículo bem do lado oposto ao cruzamento então eu acho que somente a perícia vai poder dar uma resposta mais concreta com relação a isso após a colisão o ônibus perdeu o controle ele invadiu este canteiro central e acertou este poste que ficou completamente destruído de acordo com o Manaus Trans cinco passageiros estavam dentro do coletivo mas não se feriram agora o motorista do ônibus que foi identificado como sendo o Gilson Rocha Pereira de 42 anos saiu com bastante ferimentos ele foi encaminhado ao pronto socorro 28 de agosto o motorista do carro modelo ônibus foi identificado como Aldenã Macena de 33 anos segundo o Manaus Trans ele teve fratura exposta nas pernas e foi levado para o pronto socorro João Lúcio o trânsito aqui nesta área ficou carregado e o Manaus Trans teve que fazer algumas intervenções eu volto com você no estúdio nós temos aí a informação desse acidente registrado ali na cachoeirinha envolvendo aí esse ônibus esse carro né deixou aí o motorista ferido e a gente volta a dizer a pressa de chegar no destino né não sabemos ainda quem foi que avançou o sinal vermelho se foi o ônibus ou se foi o motorista do carro ninguém sabe né o que a gente sabe que realmente resultou aí nessa tragédia nesse acidente de trânsito e aí o que acontece nessa história toda é a pressa de chegar no lugar avançar o sinal né então você acompanha os detalhes nesse assunto no jornal em tempo de hoje as informações completas você tem aí a chance de saber realmente o que aconteceu nessa história toda aí agora eu vou pedir para o gato fique comigo que a gente vai mostrar aí um caso de polícia porque um homem foi preso suspeito de ser líder de uma facção criminosa no Amazonas que atua no Brasil inteiro o suspeito é Diomarque Cunha de 33 anos ele foi preso na zona norte de Manaus no momento em que recebia armas de fogo no estacionamento de uma loja essas imagens aí né mostram o momento da prisão segundo a polícia né ele é acusado de vários homicídios possui mandado de prisão por homicídio qualificado ocorrido em 2014 e ele também a informação que a polícia né repassou pra gente é que ele ameaçava ali os moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima no novo Aleixo né e aí quem denunciasse ele ele ameaçava de matar olha só a situação essas imagens mostram o momento em que ele foi preso olha só aí né vocês estão vendo aí e aí a gente vai trazer agora as informações de mais um caso de polícia né daquele assalto lá que envolveu o policial militar na noite de ontem a gente tem as informações atualizadas desse caso aqui na tela do programa agora caso que tirou a vida aí do policial militar ao tentar impedir um assalto registrado ali no mercadinho e são essas armas aí né que esse criminoso estava recebendo é que conheciam nesse tipo de crime na ação criminosa né são essas armas nós vamos trazer agora as informações atualizadas nesse caso né essas imagens mostram aí o momento né isso aí é o velório né produção o velório do policial do policial civil ali que atuava no mercadinho esse velório está acontecendo ali no zumbi né a família realmente está revoltada né vocês viram aí a prisão do Diomarque que estava recebendo aí armas né de uma facção criminosa são armas que circulam no mundo do crime pra dar aí facilidade pra essas duplas pra esses assaltantes cometerem os crimes né porque quando eles vão cometer assalto eles não vão de cara limpa e não vão de mão abanando eles vão armados e dispostos a matar quem for preciso enquanto não der o que eles querem que é dinheiro e aí essas imagens né mostra aí o velório né acontecendo ali no zumbi do policial militar envolvido e aí realmente a família está muito revoltada com essa situação ele estava trabalhando no momento em que a dupla chegou no mercadinho né tentou tentando assaltar ali levar o dinheiro o faturamento do dia o policial interrompeu e acabou perdendo a vida né são realmente são casos que deixam qualquer ser humano revoltado porque a violência tem tomado conta aqui da capital e os criminosos tem levado a vantagem um morreu o outro né e prendeu em fuga e a polícia com certeza deve estar em busca dele agora a gente dá uma pausa aí desse caso de polícia falar de violência e a gente traz mais uma dica pra você que se preocupa com a saúde também com a sua aparência vem aqui comigo presta atenção recado agora em relação às dores nas pernas sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes se você está sentindo todos esses sintomas você precisa do novo varicel com apenas um comprimido ao dia do novo varicel você se livra das dores sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas demorroidas veja esse depoimento eu tenho varizes e sentia muita dor na perna principalmente pra dançar que é a coisa que eu mais gosto de fazer aí no próprio baile encontrei uma amiga minha ela falou por que você não toma varicel eu falei não custa nada tentar realmente o cansaço passou a dor passou e eu estou ficando mais tempo do baile dançando e muito feliz viu só? varicel acaba com as dores e para ter resultados ainda mais rápidos associa um novo varicel comprimidos ao varicel creme varicel está venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem ao chegar a farmácia você já sabe exija varicel 12 horas e 31 minutos então você já sabe varicel alivia as dores nas pernas principalmente da mulherada que vive de salto alto agora a gente vai falar de uma outra coisa boa vem aqui gato júnior eu agora premiado de hoje com esse bolo sabor prestígio mandado, enviado, feito direto ali na vovó Tereza pela dona Verônica o seu saluxiano é um bolo saboroso fresquinho que você pode degustar em casa pode ser a sua sobremesa pode ser o seu lanche da tarde mas para isso você tem que ligar para o nosso telefone e participar da promoção é o 3307-3950 o bolo da vovó Tereza no agora premiado de hoje lembrando você não pode dizer alô você tem que dizer bolo da vovó Tereza e aí você tem a chance de levar essa delícia para casa já tem alguém na linha diretor ou não? ainda não lembrando só para enfatizar aí é o telefone 3307-3950 antes eram duas linhas e aí mudou anota esse telefone a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta não sai daí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti